Esta gravação foi feita a cerca de 800 metros de onde houve a explosão. O clarão toma conta do céu e aos poucos vai diminuindo. As pessoas entraram em desespero. Eu imaginava que estava caindo um avião, um avião com 300 pessoas mais ou menos, um boy que estava caindo. A explosão foi muito forte e na hora que eu estava vendo o jogo de vôlei da Olimpíada, eu caí do sofá. Porque a explosão me jogou para baixo, entendeu? O deslocamento de ar foi tão forte que me jogou para baixo do sofá. Cerca de uma hora depois da explosão, Zé Urso e eu viemos aqui para a porta da indústria de material bélico do Brasil. De acordo com a Embel, o paiol que pegou fogo fica a cerca de um quilômetro aqui desta portaria. Um galpão e tem material químico também começou a pegar fogo, mas logo os bombeiros contiveram as chamas. Os trabalhos iniciais aqui dentro foram feitos pela equipe de segurança. Lá dentro também, de acordo com a Embel, vidros, portas, janelas foram danificados, mas não teve nenhuma vítima. A gente não efetuou um combate direto por questões de segurança. Com o uso de um drone, nós conseguimos as imagens do local e podemos perceber que os outros dois paiols ao lado não foram atingidos. Esse que foi atingido, o fogo já estava se extinguindo por si só devido ao consumo do material que estava no interior desse paiol. Segundo a empresa, o local chamado de paiol é onde ficam armazenadas munições e muito material explosivo. As instalações são construídas de tal forma que caso haja uma explosão como aconteceu, essa explosão sobe. A onda de choque vai para cima e não para os lados. Naturalmente houve alguns estilhaços, nós já sabemos que chegou até a rua e isso aconteceu. Mas nada de, como já foi dito, pode ser algum engenho, algum material explosivo, não. São materiais que é fruto da onda de choque, pedaços de madeira, pedra, isso deve ter acontecido sim. Com a explosão, várias casas do entorno foram atingidas pela onda de choque. Aqui na casa da Rosângela, que fica a cerca de um quilômetro do local da explosão, olha só o que aconteceu. Na janela da sala, nenhum vidro. Agora, o pior está aqui, o susto maior deste lado. Rosângela estava contando para a gente que neste quarto, a filha dela estava na cama estudando. E olha só, os vidros quebraram, né, Rosângela, e furaram até a cortina. Um susto gigantesco. Um susto gigantesco, porque assim, é uma coisa que a gente não espera nunca que vai acontecer. Prejuízo material, a gente tem como recuperar. Mas graças a Deus, o nosso prejuízo, mesmo físico, Deus nos protegeu disso. Quanto tempo você mora aqui, nesta rua, aqui próxima em Bel? Ah, tem mais de 30 anos. Isso nunca passou pela sua cabeça? Nunca passou pela minha cabeça que isso pudesse acontecer. Nesta outra casa, os vidros de três janelas e duas portas quebraram. Mas, vem cá comigo. Olha só o que aconteceu aqui também. O pneu do carro estourou. Agora eu estou na casa do Francisco. Aqui, olha só, o Zé Uso vai mostrar para você. O forro da cozinha dele despencou todinho. Francisco, que susto foi esse? Você estava dormindo. Como é que foi? Eu estava dormindo. Eu e minha esposa, no quarto ali, começou a cair tudo. A roupa que eu estava no corpo, eu saí correndo para a rua. A porta ali amassou tudo. O telhado lá em cima, as telhas levantaram tudo para cima. O Francisco colocou até, olha, um cabo de vassoura aqui para sustentar o telhado. O que você imaginou? A casa podia subir também. Cai tudo em cima de mim e minha esposa. O pessoal aqui da rua Coronel Alcino Nunes Pereira, que fica a cerca de um quilômetro do local da explosão, está revoltado não só com os problemas nas casas. Dizem agora, por exemplo, uma e meia da manhã. A explosão, de acordo com a Embel, foi por volta de 11 horas da noite. E ninguém, segundo os moradores, passou aqui para dar qualquer satisfação. É isso mesmo, Luana? Isso mesmo, não passaram aqui, não veio nenhum carro do exército, nem da polícia alertando a população se era para sair das casas, se era para ficar calmo, se tinha mais risco, se o fogo estava controlado. Não passaram aqui até agora. Quem passou pela região, ainda na madrugada, foi a Defesa Civil, que começou um trabalho de vistoria nas casas e esteve dentro da empresa. Os paióis são todos distribuídos em pontos bem distantes uns dos outros e sem a comunicação. Existe sempre uma interrupção entre um e outro. E isso dá uma muita segurança, quer dizer, quando acontece com um, não necessariamente acaba acontecendo no outro. Está tudo tranquilo, a comunidade já pode voltar a ficar dentro da normalidade. Foi uma situação que a gente agora, o pessoal da Embel, a gente vai estar acompanhando também para descobrir o que foi que ocasionou isso. Mas isso daí vai exigir uma perícia mais minuciosa, um acompanhamento mais minucioso e a preocupação que a gente tem agora para não ocorrer novamente. Obrigado. 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 Obrigado.